Ouve, ouve a voz do bom pastor Na manhã da vida, sob o lindo céu Ouve a voz do bom pastor Quando as flores trazem orvalha do véu Ouve a voz do bom pastor Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor Que andeis como é digno da vocação com que fosseis chamados Com toda a longanimidade e mansidão Com toda a humildade e mansidão Com longanimidade e suportando-vos uns aos outros em amor Procurando guardar a unidade do Espírito Pelo vínculo da paz Nos Efésios, capítulo 4, versículo 3 Procurando guardar a unidade do Espírito Pelo vínculo da paz E no versículo 13 Até que todos cheguemos à unidade da fé E ao conhecimento do Filho de Deus Avarão perfeito à medida Da estatura completa de Cristo E no versículo 13 E no versículo 13 O que é sí que ele é marcado Não participa E no versículo 13 Muito bom dia, meus amados irmãos. Com Deus eu começo, com Deus eu termino. Se Deus me ajudar, tudo será fácil. Esse era o lema da saudosa irmã Maria Flora. E com Deus nós começamos o dia com oração, com culto doméstico. Não só esse culto doméstico, há outros como o Programa Fé para Vencer o Mundo. É um culto também completo que está 24 horas à disposição no site de Goiânia. Há outros pastores que também transmitem essas reflexões diárias. O pastor Edson Honório, o pastor Valtair Borges, o pastor Adalto e outros. Que dedicam um tempinho, todos os dias, levando uma palavra de ânimo para todos os filhos de Deus. Que nós muito precisamos. E você não fica também só com esse culto doméstico. Você pode ter seu tempo também de leitura da Bíblia, leitura das mensagens. Ouvir também as mensagens, especialmente o pão diário. E as mensagens que estão aí à disposição de todos, no tablet e também nos aplicativos. A voz de Deus, a palavra original. Nós temos uma fartura de alimento. E nós não negligenciamos, né? Este alimento. Nós lemos aqui nesta escritura, os Efésios do capítulo 4. Vamos guardar isso. Essa observação é importante. Primeiro, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não haverá unidade de fé sem antes a unidade do Espírito. A unidade do Espírito, com E maiúsculo. Primeiro a unidade do Espírito, depois a unidade da fé. Sem a unidade da fé também não haveria, não haverá arrebatamento. Não haverá arrebatamento enquanto não alcançarmos a unidade da fé. Pela vontade de Deus, estamos aqui nessa cidade já há 36 anos, completando. E hoje Deus tem suprido este pequeno rebanho aqui nessa cidade com talentos. Grandes talentos. Pastores, evangelistas, diáconos. Uma junta de diácono muito unida. A junta de diáconos trabalha numa unidade, na unidade do Espírito. Eu disse recentemente para a igreja que eu posso viajar, ficar um mês fora e deixar a igreja com diaconato. Entre eles tem pregadores, tem homens que têm o ministério da palavra. Como esteve, como Felipe, eram diáconos, mas eram poderosos na pregação da palavra. Nós temos, além da junta de diáconos, temos pastores, evangelistas, todos empenhados. E o nosso lema é vamos trabalhar. Isso pegou bem, né, Mão Adinaldo? Muito bem mesmo. Vamos trabalhar. Esse é o nosso lema. Vamos trabalhar em prol da igreja. Que também dá as mãos nesta unidade. A igreja está na retaguarda. É a retaguarda, né? Mas a retaguarda não pode ficar de braços cruzados, não. Eles estão na peleja também. Estão juntos com aqueles que são pontas de lança, ministério. E a igreja junto, na batalha, nesta grande batalha que estamos enfrentando. Então, a retaguarda não fica de braços cruzados. Ela também tem o seu importantíssimo trabalho. Então, isso forma uma unidade maravilhosa. Hoje, estendemos os benefícios deste ministério a um pequeno rebanho do Senhor também em Minas Gerais, no sudoeste de Minas Gerais. Algumas cidades do sudoeste de Minas Gerais. E um pequeno rebanho também hoje na Espanha. E uma pequena congregação. Pequenos. Uma pequena igreja em Anápolis. Uma pequena igreja em Passos, região. Uma pequena igreja na Espanha. Uma pequena igreja na Argentina. Pequenos em quantidade. Grande em qualidade. O rebanho sempre foi pequeno. Por isso, a Bíblia diz Não temas, ó pequeno rebanho. Pequeno. Não diz assim, não temas, ó grande rebanho de Deus. Não temas, ó grande maioria. Não está escrito assim. Deus não tem muito a ver com maioria, não. Tem nada a ver com maioria. É sempre uma minoria. É sempre uma minoria. Pequeno grupo. Pequenos grupos. Eram pequenos grupos em Filipos. Pequenos grupos em Éfeso. Pequenos grupos aqui e ali. Sobre os cuidados do apóstolo Paulo. Pequenos. E pequenos em número. Pequenos em quantidade. Mais grande na qualidade. Qualidade de eleitos. Qualidade de membros da noiva de Jesus Cristo. Existe uma qualidade maior do que esta? Para o povo. Especialmente gentios. Então, a grandeza de uma igreja não é medida. Não é testada pela quantidade de membros associados ali. Não. Sempre nós dizemos, o pastor de um pequeno rebanho, é o pastor de um pequeno rebanho. Não é o pequeno pastor. Ele é o pastor como os demais. Mas, um pastor de dez ovelhas, cinco ovelhas, não faz dele um pequeno pastor menor do que os outros. Ele é apenas pastor de um pequeno rebanho. Mas, ele é o pastor por excelência. Assim, a grandeza da igreja não é medida, não é testada pelo número de membros. Não, não. Mas, pela qualidade. Pela qualidade da fé. Esta fé única. E verdadeira. Fé igualmente preciosa. E precisamos ter muito cuidado, quando a quantidade, às vezes, vai aumentando, para não diminuir a qualidade. A tendência é essa, que aconteceu hoje com o Mundo Internacional. Para aumentar a quantidade de membros, a qualidade caiu, foi para a terra. O mundanismo tomou conta de tudo. Saíram do mundo, mas trouxeram o mundo para dentro da igreja. Para a igreja não sair, para os membros não sair. Então, para manter uma grande quantidade, milhares e milhares de pessoas, a maior igreja da cidade, a maior igreja do país, não pode ter qualidade, não. Não pode ter. Então, partem para esse desvario. E Deus só quer o coração. O que você faz, não importa. Como você veste, não importa, porque Deus só quer o coração. Aonde tem isso na Bíblia? Me mostre. Não existe isso na Bíblia. Agora, o que é? O que representa a quantidade de membros na igreja de Anápolis, em relação ao número da cidade, a população de Anápolis? Representa quase nada. É um pequenininho rebanho. A igreja em Goiânia, o que calcula a quantidade da igreja em Goiânia, em relação à população de Goiânia? São Paulo, mais ou menos 12 milhões de pessoas na grande capital de São Paulo. O que é que representa o número de irmãos aí? Somos cuidados, o pastor Adil, né? O que é que representa? O que é que representa? Representa quase nada. É até difícil calcular, né? Mas, para Deus, irmãos, a grandeza da igreja para Deus é a qualidade, não é a quantidade. Sempre foi assim. Agora, só quem tem a qualidade de eleito diz. Preste atenção nisso. Só quem tem a qualidade de eleito diz. O que é certo, é certo. Ainda que ninguém faça. Não é assim? O eleito não pensa assim? Não importa a idade. Você, criança, adolescente, jovem, meia-idade, idosos, não importa. O que é certo, é certo. O que foi certo lá no passado, é certo hoje. O que foi certo lá em 1971, 72, quando a mensagem chegou, continuou sendo certo hoje. O que é certo, é certo. Ainda que ninguém faça. Assim, o estudante pensa. Você, na sua faculdade, você vê isso aí na faculdade. Você é um pássaro raro aí. Ou lá na faculdade, onde você estuda. Mas lá você pensa assim, o que é certo, é certo. Ainda que aqui nessa faculdade, ninguém faça. Ninguém faça. E o que é errado, é errado. Ainda que todos façam. Ainda que todo mundo faça. Aí a moça, o moço, o adolescente, diz assim, eu não sou todo mundo. Todo mundo faz, né? Mas eu não sou todo mundo. E às vezes você é criticado, você é zombado. Quando diz, ah, mas todo mundo faz. Aqui nessa faculdade tem muitos evangélicos. Nessa empresa aqui, quase todo mundo é evangélico. E todo mundo faz. O eleito diz assim, mas eu não sou todo mundo. A diferença tá aí. Eu não sou todo mundo. Eu sou um eleito. Eu tenho qualidade de eleito. A minha qualidade é de eleito. Ah, isso é maravilhoso. Eu não sou igual a todo mundo. Eu sou diferente. Irmãos, um com Deus é maioria. Pense na maioria de Deus, hein? Fique pensando na maioria dos homens, não. Um com Deus é maioria. Você nunca vai encontrar Deus na maioria. Nas multidões. Mas, você não vai encontrar Deus nisso. Se você for procurar Deus nisso, você não vai encontrar. O eleito está sempre na contramão da massa humana, da massa religiosa. No mundo, no país. O eleito está na contramão da massa religiosa. Que não passa de religiosidade. Espírito religioso. O eleito é diferente. Estava lá na Espanha, conversando com irmãos nos atendimentos. E uma irmã, a irmã Débora, me disse uma coisa muito bonita. Que eu anotei e guardei. Deus abençoe a irmã Débora aí. Ela falando de sua filha, a irmã Ana, que estuda e é muito criticada na escola. Por causa de suas roupas, seu testemunho. Então, ela sofre bullying, como todos sofrem. Todos os jovens sofrem na escola, no trabalho. Por ser diferente. Então, ela disse que um professor disse isso. Ela guardou e eu também guardei. O professor disse isso. Para ajudar aquela moça. Todos riem de mim, porque sou diferente. E eu rio de todos, porque são todos iguais. Pronto. Pronto, meu irmão original. Pronto, meu irmão Evelyn. Você enfrentou tudo isso, né Evelyn? Para chegar onde chegou, ter a formação que tem. Você viu isso durante todo o tempo e continua vindo. Mas, Evelyn, pense nisso. Todos riem de mim, porque sou diferente. Você é diferente no trabalho. Você é diferente na faculdade. Você é diferente em qualquer lugar. Todos riem de mim. Porque sou diferente. E eu rio de todos, porque são todos iguais. Pronto. Ah, isso levanta a gente. A gente não fica andando aí como pessoa desprivilegiada, não. Não, senhor. Pessoa desprivilegiada. Nós somos as pessoas mais privilegiadas do mundo. Pela qualidade que temos. Pela qualidade que Deus vê em nós. Não é o mundo que vê, não. Fico esperando o mundo ver. E a faculdade ver. E sua família ver. E reconhecer suas qualidades de cristão, não. Porque eles nunca vão reconhecer. Como acharam que vão chamar ele de bobo. De boba. De passada da moda. De idiota. É isso. Acha que eles vão ver a qualidade de eleito em nós? Que Deus vê? Nunca. Então, eu estou com a minoria, que para Deus é a maioria. Estou feliz com isso. Feliz. 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 Por ser pregador desta mensagem, nesta cidade onde quer que Deus nos mandar. Estamos pregando esta mensagem. Através da internet, estamos entrando em casas que nunca entraríamos. E nunca entraremos pessoalmente. Nunca. Mas, através deste meio, nós estamos em sua casa. Estamos em sua casa pregando esta verdade. Este evangelho. Repetindo estas palavras. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Amém. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai. Por esta meditação, na Tua santa e bendita palavra. Graças a Deus. Sei que todos os irmãos que ouviram foram ajudados neste dia, Senhor. Os jovens, os estudantes, todos que trabalham, todos que têm que levantar cedo e enfrentar esse mundo. Ir para o trabalho, ir para a escola. Todos sofrem, todos são criticados por causa disso. Mas isso, para nós, é um privilégio. Isso, para nós, não é motivo de tristeza. Não é motivo de revolta. Isso é motivo de alegria. Por sermos diferentes, ó Pai. Graças a Deus. Que todo o Teu povo seja ajudado neste dia. Os que estão doentes, sejam curados. De qualquer tipo de enfermidade, ó Pai. Muitos ouviram esta meditação esperando pela oração. A oração da fé que salva, que cura o doente. Não importa qual seja a enfermidade, seja câncer. Do câncer para baixo, qualquer tipo de enfermidade. Tudo desaparece diante do poder da Tua Palavra. Que este irmão, esta irmã, este jovem, esta criança, receba agora a bênção da cura divina. A cura do corpo. A cura da mente. A cura completa. Uma libertação total. No nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Like a river Attendeth my way When sorrows like sea Billows roll Whatever my lot Thou hast taught me to say It is well It is well With my soul It is well With my soul It is well It is well With my soul Though Satan should buffet Though trials should come Let this blessed assurance Control That grace Has regarded My helpless estate And had shed And hear some blood For my soul It is well It is well With my soul My sin My sin It is well To the cross It is well With my soul With my soul It is well It is well With my soul 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 Amen 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 Amém.